Aqui no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, é o nosso terceiro encontro de pesquisas, onde o tema foi observar e transformar. O objetivo desse tema foi justamente atrair as pessoas, atrair pesquisadores e entusiastas do tema observação de aves. Esse encontro aqui, ainda mais tendo sido feito em loco, na unidade, permitiu que quem não conhecia, eu, por exemplo, não conhecia, porque eu acho que isso traz um pertencimento, eu acho, para todo mundo que veio, e que veio trazendo ideias, trazendo contribuições. Que possam conhecer um pouco do nosso trabalho aqui na unidade de conservação e também a gente buscar ideias e contribuições para que a gente possa melhorar os trabalhos que hoje a gente faz aqui na unidade de conservação. Então, entendendo os problemas, entendendo as forças e as fraquezas do parque, facilita muito, né, para a gente poder contribuir e trazer sugestões, trazer ideias, enfim, cada um com a sua expertise, né. Esse foi o nosso terceiro encontro de pesquisas e, de um ano para cá, a gente teve uma injeção maior de pesquisadores vindo ao nosso parque, conhecendo mais sobre a nossa unidade de conservação e também contribuindo com exposições de banners, né, que é uma ferramenta que a gente usa para que os pesquisadores possam mostrar para a gente o trabalho deles, certo? Então, promover esse tipo de evento em unidade de conservação no nosso parque municipal de Montanhas de Teresópolis é fundamental, porque a gente expõe as nossas informações para a academia e também para a sociedade. Então, eu acho assim que encontros como esse, eu acho que espero que não seja o último, né. Isso para a unidade é fundamental e para todos nós, né, que temos interesse em trabalhar com conservação, temos interesse em conservação de Mata Atlântica, conservação de fauna de Mata Atlântica, para a gente é um prazer poder contribuir, né, então assim, eu acho que ganha todo mundo.